Pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial sobre harmonia. Para quem ainda não conhece, é tutoriaisemmusica.wordpress.com A série fica toda organizada, lá é mais fácil de acompanhar do que aqui pelo YouTube, certo? Bom, vamos lá. Nesse tutorial aqui, eu vou falar entre as semelhanças que existem entre a dominante e a sensível, o acorde da dominante e o acorde da sensível. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui. Vamos pegar como exemplo aqui, uma tonalidade de Fá maior, ou seja, a gente tem o Si bemol colocado. E lembrando aqui, a dominante de Fá maior, quem é? É Dó maior. Nesse caso aqui, eu coloquei com a sétima. E a sensível, qual é? É o Mi diminuto. Então, eu escrevi aqui, o Dó maior com a sétima, já que é dominante e a sétima é menor. Está vendo aqui? Então, o som dele. E coloquei aqui o Mi diminuto. Quer dizer, se você repara bem, a única diferença que tem é a ausência da nota, da dominante aqui mesmo. Repara, Dó, Mi, Sol, Si bemol. E aqui, Mi, Sol, Si bemol. Então, é muito parecido, tá? A única diferença realmente é aqui a ausência da dominante, que nesse caso aqui é a notinha Dó, o quinto grau de Fá maior. Vamos em frente aqui. As semelhanças, claro, elas têm três notas comuns. Como a gente pode ver aqui, a sensível, todo o acorde da sensível está incluído aqui, nesse acorde da dominante com a sétima, certo? A presença do trítono. O que é o trítono? É esse intervalo de três tons que está aqui, bem definido, nesse caso aqui, entre o Mi e o Si bemol, certo? O som dele é bem tenso e ele precisa de uma resolução. Então, é isso que eu digo aí no próximo tópico, que a resolução deles vai ser igual. O trítono vai se resolver dessa maneira aqui. Ou então, nesse caso aqui, se for em um acorde menor, certo? Mas, ó, eu tenho aqui Mi, Si bemol. E aí vou resolver aqui Fá, Lá. Esse Mi que está aqui subiu para o Fá, certo? E esse Si bemol que está aqui desceu para o Lá. Quer dizer, a gente sobe meio tom e aqui a gente desce meio tom, certo? Então, a resolução aqui do acorde de Dó com sétima, Dó, Mi, Sol, Si bemol vai ser Dó, Fá, Lá, certo? E a resolução do diminuto, Mi, Sol, Si bemol, eu vou resolver também com Dó, Fá, Lá, certo? Mas eu posso resolver também em Fá menor, tá? Porque Dó maior também é dominante de Fá menor, não é isso mesmo? Então, a gente tem aqui o mesmo acorde, certo? Aqui o mesmo acorde, quer dizer, o mesmo acorde que eu digo aqui é Dó com sétima, né? E aqui o Mi diminuto. E aqui a gente resolve, ao invés do Fá maior, a gente resolve no Fá menor. Então, repara. Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Fá, Lá bemol. E, no caso do diminuto, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Fá, Lá bemol, certo? Bom, por que é importante a gente ver isso aqui? Porque, na verdade, antes de eu falar de empréstimo modal, eu estava falando sobre dominantes e sensíveis secundárias. Só que aí eu lembrei que eu não tinha explicado isso ainda. Quer dizer, a dominante e a sensível, elas têm funções muito parecidas, tá? Que é essa função, justamente por causa do trítono, essa função de conduzir até a tônica, de ter a resolução muito boa no acorde da tônica, certo? Então, tanto a dominante quanto a sensível, elas conduzem a tônica de forma muito convencional, de forma muito comum ao ouvido da gente. Então, aquela história de dominante secundária ou sensível secundária é muito parecida. É só você olhar qual é o acorde que está, certo? Normalmente, quando a gente tem, assim, uma passagem, né? Ele funciona bem melhor aqui, assim, com o diminuto. Então, você vai usar, por exemplo, no Fá, Fá sustenido diminuto para chegar no Sol. Tudo bem? Então, você faz, ó. Esse diminutozinho aqui que eu coloquei, que é o segundo acorde, ele não faz parte do campo harmônico originalmente. Eu estou aqui em Fá maior. Então, Fá maior é o primeiro grau, Sol menor é o segundo grau. Mas se eu colocar esse diminuto antes do segundo grau, ele é justamente a sensível do segundo grau. Então, funciona bem. E melhor ainda pelo fato de ser um movimento cromático no baixo. Eu tenho Fá, Fá sustenido, Sol, ok? Só para dar uma estrada. E no próximo tutorial, sim, empréstimo modal, ok? Maravilha, moçada. Aqui foi Carlinhos Veiga. Esse eu fiz rápido porque os outros estavam ficando bem longos. Mas, é claro, eram assuntos mais complexos. Então, não adianta também fazer um tutorial rápido que ninguém vai entender, ok? Maravilha. Não para de ouvir nem para de pensar, hein? Tutoriais em música.wordpress.com Forte abraço e até a próxima. Valeu!